Gosto de ficar te olhando Passo o tempo imaginando o teu modo de amar Toda vez que eu te vejo, eu te quero, te desejo Não dá pra disfarçar, eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar Quando eu fico do teu lado, teu olhar apaixonado Só você não vê, quando beijo o teu rosto Minha boca sente o gosto do beijo pra valer Acho que isso tudo é uma loucura Coração dispara, a gente não segura Meu amor, quero você O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar Pra gente viver, tem que sonhar Quem quer receber, tem que se dar Você não entende o que mexeu comigo Quero você e vou te amar Um gosto de ficar te olhando Passo o tempo imaginando o teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero, te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão guardada dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo E o meu coração é teu lugar Pra gente viver, tem que sonhar Quem quer receber, tem que se dar Você não entende as coisas que eu te digo Quero você e vou te amar O que tem que ser, assim será Vai acontecer Você não entende as coisas que eu te digo Que o meu coração é teu lugar A gente viver, tem que sonhar Quem quer receber, tem que se dar Você não entende o que mexeu comigo Quero você e vou te amar É moleque não Chega o Carvalho, meu povo Alô Goiânia, alô Goiás, alô Brasil Aplausos de vocês Obrigado, Léo Aplausos de vocês Aplausos de vocês